Nós não tivemos uma oportunidade aqui para reivindicar alguma coisa da Estrada de Ferro. Para quem não sabe, eu sou o Moisés, meu professor Alex Alamonso, lá da Capela de Santo Antônio, e também estou da Associação da Estrada de Ferro. Obrigado a professora Helena, que aqui está, ao professor Alex Paletó, ao Júlio Líder Galo e todos os outros que aqui estão. Gente, nós, que nem eu falei há pouco tempo, nós passamos quatro anos numa dificuldade muito grande perante a Estrada de Ferro. Junto com o Sr. José Risco de Moraes, um senhor de 82 anos, que jamais se cansou ou se cansará pela Estrada de Ferro a demora. Também todos os amigos que saíram das suas casas, pessoas praticamente todas acima de 80 anos que aqui estão. Se vieram, foi porque acredito na possibilidade da gente conseguir, através de todos os presentes, os vereadores presentes, trabalharmos a respeito da Estrada de Ferro. Para quê? Para botar o nosso trem para a Idade e a Capela de Santo Antônio, que esse é o nosso sonho. Eu fiquei muito emocionado há um tempo atrás, quando uma pessoa que já não está mais no nosso meio, o Sr. Oscar Ferroviário, falou para mim. Isso ele falou no dia 1º de agosto de 2013. Ele falou, Moisés, se nós botarmos esse trem para andar a testa do Antônio, eu posso morrer em paz. Obrigado. Obrigado.